Notícia triste agora morreu na manhã desta sexta-feira Marcelo Bonfim, mineiro da cidade de Tarumirim, no Vale do Rio Doce. Ele estava internado e teve um agravamento de saúde provocado por dengue. O dirigente era empregado de carreira da Caixa Econômica Federal durante 33 anos, sendo 22 como superintendente regional em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Em 2022, Marcelo Bonfim assumiu a presidência do Banco de Desenvolvimento do Estado na gestão Romeu Zema. E quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele foi indicado e passou por um processo de seleção interna para o cargo na Caixa.